Então chegamos, nos estabelecemos com podcast, tá, estamos aqui, existimos na cena, fechou. E aí a gente começou, marchar, 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 crescer, 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 graças a Deus. E aí lembra o nosso papo de tipo assim, beleza, tamo crescendo, a gente nunca se acomodou, vamos fazer o quê? Aí lembra, gente, outros podcasts, a gente falou não, outros programas. Não temos dinheiro, não temos nada, mas esse é o plano. Era o plano, mano, desde o estúdio da Barra Funda. Sempre foi, fazer outros programas. O plano, 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 aí já tinha a ideia do Rango Brabo, vamos ver se ele topa, o Defante topou, começou. Aí beleza, aí o que ajudou foi do cara, era tipo assim, o Rango Brabo estourando de cara. Pô, o primeiro episódio, o primeiro em alta e arregaço, porra. Essa foi o nosso primeiro passo, né, fora ter iniciado o podcast, né. Exato. Então o segundo foi ter virado o Hub, o primeiro, e agora eu acho que o segundo vai ser, vai ser outra coisa também, galera. Então, fiquem nessa expectativa, que coisas boas e mirabolantes em gigante.